Fala pessoal, Ramon Pica-Pau aqui e nesse vídeo continuando a nossa série de Master Liga com Vitória. No vídeo passado fizemos 3 jogos pelo Brasileirão, enfrentamos o CRB, o Londrina e o Sampaio Correia. Se você perdeu o vídeo anterior, eu vou deixar passando aqui no card. E no vídeo de hoje, continuando o Brasileirão, que iremos enfrentar o Guarani, o Atlético Goianiense e o Juventude. Aqui no Brasileirão, estamos se mantendo em quinto né mano. O Londrina ali bateu na gente no vídeo passado. Cara, teoricamente está todo mundo meio que enroscado né. A gente está com 5 pontos apenas atrás do Havaí. Mas tem que ganhar né mano, tem que ganhar. O duro que agora vai ter que depender dos caras né. É isso aí mano, colocar o Polaco para jogar né. Que é o goleiro que a gente subiu da categoria de base. E vamos embora mano, vamos embora. É só o pé da força e o chuva né velho. Caraca mesmo mano. Hoje o dia seria de muita água. Simbora. Mas para a alegria da torcida, acho. E a bola vem a batida. Ui Ivan, que golaço. Entrou, é gol. Eu não acreditei nesse gol não mano. O Vitória abre o placar. Eu achei que ele ia chutar em cima do zagueiro quando ele ia pegar mano. Muito bom. Lance para rever. Artilheiro né velho. Foi um golaço. E aí artilheiro. Mano, chovendo é Freud para jogar velho. Cara, eu não montei feira essa jogada velho. E aí meu goleirão, aceitou também? Muito perto ali né cara. O Vitória é um minuto de acréscimo. Entendei. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Pega dominado o homem. Jogo pesado velho. Um chute do gol só. Agora ele não faz cinco rodadas que não ganha de ninguém para você ter ideia. Sendo ganhado os caras vão parar né. Vamos ver o que vem pela paz. Nossa, que bolão. Marcelão. Que golaço Marcelão. Que golaço. Que jogada massa velho. Porra. Que passe ali no meio velho. Quem que deu com o passe ali? Quem que deu o passe? Ah, foi o Ivan. Nossa, bateu lá em cima velho. Ele não ia pegar não. Bateu na trave e entrou. Vamos time, vamos time. Vamos time. Chegou bem. Recuperou a bola. Augusto. Conduziu a bola em direção ao gol. Agora é a vez de Augusto. Augusto. Boa. Isso aí mano. Isso aí. Bateu nos caras pô. Os caras não ganham de ninguém. Parece que não acaba mais. Que goleada. Tomara aquele coco lá do Londrina. Olha que fala louco velho. Com três gols de vantagem. O jogo está decidido. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente. Dominou certo. Dominou com a outra perna. Você domina com essa perna aqui velho. O cara ia pegar a bola. Ele deixou a bola passar do mundo com a esquerda aqui. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Camisa 36. E ele recebe em boa posição na ponta. Desarro o adversário. Puxa, puxa. Dá lá. Ele avança em direção a área. Nossa senhora velho. Olha o passe do cara velho. Meu Deus do céu. O Ivan que ele bateu pra cá. Caraca. Ainda bem que está no banco né. Está louco. E aí mano. Que passe feio do caraca. Olha o Londrina ganhou de novo hein. É. Está ali. Estamos ali. O Havaí acho que empatou né mano. Está com os mesmos 27 pontos. É. Vai ser a briga nós e o Londrina ali hein. Se o Londrina estivesse assim na vida real eu estava feliz demais. Vixe. Vixe. Isso aí mano. Vixe. O Zeca ali está como um zagueiro mano. Tem que arrumar ali. Tem que arrumar depois ali. Mas de resto é isso aí. Vamos que vamos. Vamos. Olá amigos. Muito boa noite. É um prazer falar com vocês que estão nos assistindo ao vivo. O tempo não está lá muito firme aqui nos arredores. O jogo pela ponta. Lançamento por entre a defesa. Jogou lá para dentro. Ele deu um chute forte para frente. Bora, 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 bora. Ali. Meu Deus ele era lá embaixo. Era lá embaixo o cara. Era lá embaixo. O cara passou do Lumeita. Fim do primeiro tempo. Não deu um chute para o gol velho. Todo atrás. Fechadinho. Não deu um chute sequer a gol. O empate pelo visto é o que importa. Seguiu a treinar na defesa dos caras não, mano. E quem vai vencer no segundo? Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Sem o Ivali na frente é Freud, mano. Vocês estão jogando bem. Estão pressionando. Jogando para frente. Jogando pelos lados. Arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um... Vamos ao Santiago. Ah, ao Santiago. Mas o Joanete jogou ao Santiago. A chance foi legal. Com o lance de tutorial. Caraca, mano. Dominou, olhou, botou a bola... Lá vem eles de novo. Nossa, velho. Que jogo feio do cac... Fim do jogo. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje. Horrível, 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 horrível. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista Paulo. Aí você bate no bêbado, né? Que está em último lá, que não ganha de ninguém. Aí você pega o time mais forte e não consegue ganhar. Não consegue fazer nada no jogo. Ah, aí não adianta, né, mano? Aí não adianta. Bater em bêbado é fácil. Bater em time ruim é fácil. Precisa ganhar para dar uma subida e não ganha. Freud, mano. Freud, Freud. Se subir para a primeira divisão, vai cair. Simples assim. Consegue jogar? Vai ter que trazer os caras novos aí, velho. E o problema é isso. O problema é dinheiro, né? Ah, chegou os caras, né? A gente tinha contratado, né? É isso? Eu não lembro. Vamos esperar os caras chegarem agora. A gente está sem grana, né? Começa só com o Pereirão para o primeiro divisão. Vai ter que contratar mais caras aí, mano. Tem que ter uma grana aí, a gente vai ter que contratar. Esse time aí vai levar a bucha lá só. Pereirão azul. Não adianta, não tem dinheiro para comprar, mano. Nossa, que beleza, hein? Já subiu, já chega arregaçando. É, tem 20 anos, não. Não mete pau. O Oswaldo também é mais cansado do que eu também. Bora. Olá, pessoal. Estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em três e ocupou todos os vetores do estádio. É que fim, né? O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Sem chuva. Talvez até um reflexo. Tentou o passe. Vem a batida. Ô, Danilão, cara, esse Danilo joga bem. Tá bem, gol! Rapaz, esse Danilo joga legal pra caraca, velho. Ele é rápido, mano. É outra lição de contra-gola. Acho que foi assim que a gente subiu dos juniores, né? Recuperando a bola e fazendo gol. Eu acho que é ele. Caraca, mano. Moleque é legal, hein? A bola é oito minutos do primeiro tempo pelo jogador. Camisa 25. Ó. Isso ainda é batendo esquisito ainda, né? Mas... Danilo Fábio. É ele mesmo? De novo. Vamos, Ivan! Ó o gol, ó o gol, ó o gol! Um gol! Tonto! Vê meu zagueirão! O goleiro ficou olhando pra bola, velho! Romércio? O treinador tem que chamar atenção do time. Mas depois de novo... O nome do maluco, velho? Isso é melhor nem falar nada, viu? Poderiam colocar comércio, né? Coloca um R aí pra ficar legal. Romércio. Ih, o caraca, velho. Ó zagueirão. Ó zagueirão. Ó meu goleiro. Ó meu goleiro. Ai meu goleiro Dá um tapinha aqui O jogo não é pés Pés é assim mesmo Impressionante Milton O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo Um espetáculo maravilhoso Pode chamar a família inteira Bora, bora, bora time Vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa Isso aí, ó Quebrou o goleirão A máquina mexeu, vocês viram, né Aqui, ó A máquina mexeu o goleiro pra cá, véi Mexe não, máquina Mexe não que eu bato no seu contrapé Seu fela da mãe Ó o goleirão dando um passo pra direita, ó Ó, ó lá Ela fechando aqui, ó Tá ligado com você, fié Boleiro, boa Acabou-se o cara doce Isso aí Terminado o jogo Vamos para a análise geral Do nosso comentarista Mauro Betting E esse é o jogo que melhor representa o futebol Tem grande qualidade de técnico, tem individual, tática Algumas... A Ana Ana perdeu, hein Cadê o Havaí? O Havaí empatou Acostamos, hein Três pontinhos só Dois pontinhos, né Deixa aí, mano Vamos que vamos Bom, galera Finalizando aqui Mais um vídeo de Master Liga É isso, mano Conseguimos ali Encostar ainda mais no Havaí, né Apesar da tropeçada ali Mas é complicado, mano Aquilo que a gente vem falando Jogar na chuva, cara Fica um jogo pesado O time não rende A gente já pegou dois Dois tempos secos ali O time aqui, ó Tapa E esse Fabro aí Que a gente subiu É legal demais, hein Já vou colocar ele titular Pra ele poder evoluir mais Gostaram do vídeo? Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Clique no sininho aqui embaixo Selecione todas Se você não fica de fora De nenhuma novidade E também verifique Se inscreve aqui no canal Valeu, galera Grande abraço E até a próxima E até a próxima